O Visita na Record está de volta, certamente você que tem filho na escola está planejando a compra do material escolar. Nesse momento é importante contar com um lugar que oferece qualidade, preço justo, facilidade no pagamento. Quem vai nos dar algumas dicas é o Benedito José Catturelli, proprietário da Mectoca. O Sr. Benedito sabe tudo de material escolar, né, Sr. Benedito? 46 anos no mercado. Há 46 anos, 45 anos efetivos nesse setor. Que coisa boa. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. Eu é que agradeço de estar aqui falando para todos os seguidores da rede. Que bom. Sr. Benedito, eu me lembro que a gente da outra vez conversou um pouco aqui, contou um pouco da história da Mectoca. A Mectoca dispensa apresentações, a gente conhece há tanto tempo. Eu mesmo me lembro de ir com a minha mãe lá quando era criança, comprar material escolar. Isso é muito bom, né? Isso traz aí uma lembrança afetiva para a gente muito grande. Agora, se manter no mercado há tanto tempo, né, é porque o senhor consegue oferecer para o consumidor um produto que tem qualidade, como eu disse ali, com preço que é justo, que é um preço competitivo, para que as pessoas possam, nesse momento, fazer a compra aí do material escolar. Felizmente, quando foi criada a Mectoca, o primordial dela era a qualidade. Era e é a qualidade até hoje. Então, as grandes marcas presentes, Faber, Pilote, Acrilex e Tilibra, então, sempre foram colocadas as grandes marcas. E essas grandes marcas, até hoje, persistem na qualidade. Independente das marcas importadas, existem ainda, muitas, hoje, muitas marcas importadas de qualidade. Marcas de procedência alemã, marcas de procedência japonesa, da qual estão aí, como eu disse, Pilote, a Faber e outras. E o mercado sedimentou na qualidade, felizmente. Porque, muitas vezes, a gente pode até encontrar um produto que ele tenha um valor um pouco menor, né, do que um produto que já é bastante conhecido, só que depois a gente, às vezes, vai acabar gastando duas vezes, né, porque o produto vai durar ali pouco tempo. De fato, o pai, ao colocar o filho na escola, ele escolhe a melhor escola dentro daquilo que ele tem condição de oferecer. E, infelizmente, muitas vezes, ele não leva em consideração que a melhor escola também, ele poderia, por um custo bem macho, manter um material de qualidade para seus filhos. Muitas vezes, querendo economizar coisas que seriam muito pequenas, acabam colocando um material que não tenha durabilidade desses tradicionais. E a gente acaba aí gastando mais, duas vezes no caso, ou até três vezes mais, se levar alguma coisa que talvez não tenha uma qualidade tão boa. Sr. Benedito, agora me fala uma coisa. Quando a gente vai lá na loja, né, a gente percebe que é um lugar bem amplo, tem uns corredores, assim, né, quantos itens o senhor tem lá? Nós temos cerca de 20 mil itens. É muita coisa. Só citando um caso. Lápis de cor. Lápis de cor, se nós temos mais de 80 tipos de caixas de lápis de cor. 80? 80. Eu nem imaginaria que tenha 80 tipos de caixas. Não, não, obviamente, de todas as marcas. Isso levando em consideração qualidade. Pois é. Porque existiria coisas bem abaixo. Agora, vamos dizer, o indivíduo chega, ele vai querer comprar um lápis de cor, pagar três, quatro reais uma caixa, não vai durar. Quer dizer, é um negócio que não dura. Se ele vai para uma caixa média, vamos dizer, 15, 16, 17 reais, que seria um preço justo, ele vai ter o material o tempo todo. E depois, se ele quiser, muitas vezes, algumas escolas que usam, dependendo do método de ensino, usam a cor determinada, muitas vezes tem a reposição até dessa cor. Se ele precisa do lápis laranja, do lápis vermelho, do lápis azul, na reposição, isso acontece ainda. Agora, o senhor falou aí da escola, né? O bacana é que vocês têm lá as listas, né? Aí, da maioria das escolas, já sabe o que cada escola vai pedir, né? Até para ter ali o controle do estoque, enfim, dos produtos que vão ser oferecidos. Certo. Nós estamos, como eu disse, já na 45ª temporada, e montamos, como vocês chegaram a participar e colocar no ar, a mostra escolar, que é feita todo ano, em que as indústrias trazem os seus produtos, os lançamentos para a apresentação ao mercado. E a Mectoca faz um trabalho paralelo a cerca de 200 escolas, a maior parte das escolas, vamos dizer, do setor particular, porque as oficiais, também é feito na Secretaria da Educação. Isso aí, então, a lista é já montada. Muitas vezes pedem a nossa assessoria, porque, de fato, você vai dizer, olha, esse material saiu de linha, foi substituído por esse, acaba caindo custo e não dando tanto trabalho ao pai, que muitas vezes o pai fica desesperado. Ele vê lá um item, olha, onde é que eu vou achar isso? O item saiu de linha. Então, quem pode substituir? Então, é feito esse trabalho em cerca de mais de 200 escolas, não só de Ribeirão, como de toda a região. Pois, o senhor falou aí agora da região, a gente sabe que a gente está aqui falando para 100, mais de 100 municípios, né? Muita gente vem aqui para a cidade também nesse período para poder fazer a compra do material escolar. Se, por acaso, a minha escola, eu estou vindo de outra cidade, o senhor não tem a lista lá, como é que faz? O pessoal pode mandar a lista antes, lá na hora o pessoal checa também? Sim, nós temos os atendentes que montariam essa orientação na hora e podem mandar antecipada também. E grande parte das escolas chega até a nos enviar listas. Essa semana mesmo, escolas de fora, de Morragudo enviando a lista, do outro, já deixa ali gravada, por quê? É uma questão até de facilitar para os pais. Quer dizer, muitas vezes, uma cidade pequena não tem essa gama de, vamos dizer assim, de variedades, que exige, embora tenha escola a um nível bem alto. Agora, tem lá o pessoal para dar esse auxílio, né? E também, eu tenho lá o autoatendimento, eu posso pegar o produto, ver ali, se a mãe levar a criança, né? Que as criançadas gostam de estar ali no meio do material escolar, escolhendo o que vai comprar para começar a estudar. De fato, eu sempre digo que é pedagógico levar a criança e mostrar, olha, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, embora possa substituir, até em questão de ensinar economia para a criança. Agora, a loja tem seus corredores amplos, rampa de acesso para deficientes, e a cada setor nós temos os atendentes. Muitas vezes, alguém vai, ah, mas tinha um atendente para atender 10 pessoas. Mas, infelizmente, nessa época é isso. Quer dizer, nós temos que ver que 200 mil pessoas da região estão convergindo para esse setor. E a gente está aí na primeira semana do ano, né? E o pessoal vai deixando, deixando, passa o Natal, passa o Ano Novo, e agora é o momento. De fato, aí vai ser aquele desespero. Nesse começo, a turma mais prevenida começou já a montar a lista em novembro. Pois é. Então, já nós temos, desde novembro, aquele pai que já sabe da história, ele leva dois fatores de vantagem. Os preços são do ano passado, daquele material que não foi, vamos dizer assim, não foi mudado o tipo de embalagem, o tipo de qualidade. Então, ele já tem ali, porque você não vai mexer no preço. Você vai, enquanto está em um estoque, ele vai sendo distribuído. Distribuído. Então, inclusive, nesse início, quer dizer, muito material novo já chegou. Mas quem faz e quem antecipa sempre acaba tendo essa vantagem. Essa vantagem, exatamente. Sr. Benedito, a gente vai deixar aqui os contatos. O pessoal da Mectoca tem o Televendas, que é o 2111-7896. O telefone está aí no vídeo. Tem o WhatsApp também, que é o 99712-6675. 99712-6675. O site, mectoca.com.br. E nas redes sociais, arroba Mectoca. Se tiver a lista de material escolar em casa, entre em contato. Pode mandar pelo WhatsApp, né, Sr. Benedito? O pessoal vai lá avaliar, já fala com o consumidor. E aí, dá tudo certo no final das contas. E vocês estão lá também para atender todo mundo. E é o que eu sempre digo. Tentem antecipar o máximo, porque no final sobrecarrega. Então, se você pegar as listas, está lá, entrega do material, basicamente na última semana de janeiro. Certo. Então, na hora que chega, lá para o dia 20, 20 e pouco, bate aquele desespero. Desespero. Voltou de férias, as mães estão todas queimadinhas, as crianças todas ajudadas. Todo mundo está bronzeado. E aí? É. Aí é aquela correria. Ou seja, encapar o material, fazer, colocar etiqueta, colocar todo o restante. Porque, de fato, as escolas exigem uma, vamos dizer hoje, uma gama muito grande de materiais. Então, a lista chega a ter aí 60 itens, em média, ou até mais. É muita coisa. O importante não é deixar, então, para a última hora. e, nesse momento, procurar o lugar que dá confiança, que tem tradição aí de 46 anos, que vai oferecer qualidade. Não só a Mec Toca, mas todos aqueles que, de fato, são especialistas no setor. Exatamente. Então, é isso que é importante. Muito bom. Sr. Benedito, muito obrigado, mais uma vez, pela presença aqui no Visita na Record. Um feliz ano novo para todos lá e sucesso. Até a próxima, viu? Pasquim, eu que agradeço. Agradeço toda a sua equipe, toda a equipe da Record, que a gente está aí sempre presente. Obrigado, Sr. Benedito. Até a próxima. Até a próxima.